Olá, boa noite. Um homem foi preso após ser flagrado estuprando uma vendedora em Jardim Camburi, Vitória. A vítima foi ameaçada com uma faca. O suspeito tem uma doença sexualmente transmissível e filmou todo o crime. O homem que cometeu o estupro teria planejado toda a ação. Chegou a ir à loja horas antes de cometer esse crime. Foi na loja mais cedo, viu como estava o movimento, falou para a vendedora que iria comprar um vestido para a mãe, voltou mais tarde, mais ou menos na hora do almoço. Havia clientes na loja, esperou a loja ficar vazia, trancou a porta por dentro e subiu para o provador com a funcionária. Esse estuprador com uma faca fez com que a vítima confirmasse que ele era um conhecido. Isso para a dona da loja, mas depois para a polícia ela confirmou sim que tinha sido estuprada. Inclusive mostrando provas. É porque ele gravou o ato com o celular da própria loja. Ele teve o cuidado de apagar, só que ficou na lixeira. Ela conseguiu resgatar o vídeo e mostrou para os policiais a cena gravada do crime que ele cometeu. O homem foi detido e com ele a faca que usou para ameaçar a vítima. Exames iniciais já apontam que ele tem pelo menos uma doença sexualmente transmissível. A princípio seria simples, uma doença venérea. Se não bastasse esse caso, o detido já foi preso antes, esse ano, pelo mesmo crime. Em maio deste ano ele foi preso em Vila Velha, crime muito parecido. Entrou também num estabelecimento comercial, fez a vítima de refém, uma moça também na época, e violentou essa mulher. E foi preso. Uma outra mulher reconheceu porque apareceu na imprensa o caso na época. E não sei por que ele está solto, cometendo o mesmo crime, violentando mulheres. Agora a gente espera que ele fique preso pelo resto da vida. Quem não espera, né? Tamanha covardia assim. A polícia civil disse que essa ocorrência ainda está em andamento. Agora, olha só essa história. Um homem condenado a mais de 40 anos de prisão fugiu do fórum antes de receber a sentença. Ele estava sendo julgado por dois assassinatos. Um direto ao vivo aqui com o meu amigo Vitor Zuccolotti. Vitor, como é que foi essa história? Ele fugiu mesmo? Como é que foi? Fala pra gente. Boa noite. O José Antônio Bastos, ele é considerado foragido, inclusive já está na lista dos mais procurados. O que já foi notificado a Polícia Federal e também a Polinter de Minas, Bahia e também aqui do Estado. O José Antônio Bastos foi condenado por ter encomendado a morte da ex-mulher e também o filho dessa ex-mulher. Esse crime que aconteceu lá em Vila Pavão em 2016. E ele foi condenado a 42 anos de prisão. Só que ele fugiu do fórum da cidade exatamente durante o julgamento. Logo após a votação do júri, numa sala secreta, ele ficou sabendo de alguma forma desse resultado e acabou fugindo. O que mostra quebra de sigilo dessa decisão. Perguntamos também ao Tribunal de Justiça se mesmo condenado ele poderia ser preso por conta da lei eleitoral. E a resposta foi, em muitos casos, a situação de flagrante. A pessoa pode ser presa, mas a nota do Tribunal de Justiça expõe que aí, com exceção de três hipóteses do flagrante, sentença criminal condenatória por crime inafiançável e desrespeito também a salvo conduto. E o réu saiu do fórum antes da leitura da sentença condenatória pelo juiz, segundo informações do TJ. O caso é que agora a Polícia Civil está fazendo diligências ali na região para poder encontrar esse homem que foi, sim, condenado a 42 anos de prisão por ter mandado matar a ex-mulher e o filho dela também. Qualquer informação do pessoal que estiver aí da cidade ou da região pode entrar em contato através do 181. São essas as informações, Luciano. Eu volto com você no estúdio. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Estão sendo procurados os suspeitos de torturar e matar uma mulher a tiros no bairro da Penha, em Vitória. O corpo de Sergiana de Carvalho, de 34 anos, a polícia encontrou mais de 20 perfurações no corpo dela. A mulher estava com as mãos e o pescoço amarrados por um arame. A família acredita que a vítima tenha sido assassinada por causa de dívidas com traficantes. Ela estava proibida de ir ao local por ter cometido furtos na região para manter o vício em drogas. Ela deixa sete filhos, com idades entre três meses e dezoito anos. Agora, o caso da mulher sequestrada em Jacaraípe, na Serra. Ela conta os momentos de terror que viveu nas mãos dos bandidos. Vamos ver na reportagem. Esse reencontro com a família marcou o fim de um pesadelo. Uma comerciante de 42 anos e o filho dela, de apenas dois aninhos, foram sequestrados em Jacaraípe. Num relato emocionado, a mulher conta as piores horas da vida dela. Eu deixei minhas filhas na escola e segui para deixar o meu filho na escolinha dele. Aí foi logo depois. Saí da escola delas, eles já me fecharam. Aí eu já tirei o cinto e falei, deixa eu pegar meu filho. Eles, deu pra ver assim que eles não sabiam que eu estava numa criança no carro. Aí ele falou, vai. Quando ele falou, vai, eu abri a porta do carona. Só que eu vi que eu não ia conseguir pegar ele por ali, eu ia ter que entrar no carro para pegar ele. Aí eu fui, atravessei por trás do carro para pegar meu filho do outro lado. Aí o outro já veio por trás e falou, não. Aí quando ele falou, não, aí eu falei, eu fui assim, nem pensei duas vezes, entrei no carro de novo. Aí eu entrei no banco do carona já e ele bateu a porta e eu tirei meu filho da cadeirinha e botei ele no corpo. Os criminosos queriam senhas e cartões bancários. Dirigiram o carro com as vítimas por uma estrada de chão. Mas a maior preocupação da comerciante era com o filho. Ela chegou a ser agredida na frente da criança. Começaram a revistar o carro todo, aí pegou meu celular e já começou a pedir senha. Eu continuei no banco do carona atrás e eles do lado de fora, um revistando o carro todo, abrindo tudo. E esse pedia senha e ia ameaçando o tempo todo. Se passar a senha errada, você vai levar ferro. Aí eu passei a senha para abrir o celular, aí ele começou a abrir os bancos, os aplicativos de banco. O medo de morrer tomou conta da vítima. Ao ser liberada no meio da mata, começou a luta pela vida dela e do filho. O sequestro está sendo investigado pelo Distrito Policial de Jacaraípe. Os policiais já conseguiram localizar o carro usado pelos criminosos para abordar a comerciante. Os bandidos levaram o telefone dela, 100 reais, os cartões bancários e tomaram a aliança de casamento. Foi o amor pelo menino que ajudou a comerciante a suportar tudo. Eu fui forte por causa do meu filho. Eu quase desmaiei um monte de vezes, mas eu me segurei e falei assim, eu não posso desmaiar. Por causa do meu filho. Que coisa, né? Olha só, se tiver informações dos bandidos, ligue então para o Disque Denúncia, 181. A seguir, uma cena inusitada. Olha aí, ó. Bois invadiram uma passarela no norte do estado. Já, já a gente conta essa história pra você. Tene de volta e olha só quem roubou a cena hoje em Linhares. Mas aí, ó. Cerca de 10 vacas e bois invadiram a passarela no bairro São José. Eles ficaram ali por alguns minutos e quem quisesse passar tinha que dar um jeitinho, igual o ciclista fez, né? Passou pelo cantinho da passarela. Mas essa festa não durou muito tempo não, viu? O dono dos animais foi identificado e retirou o gado do local. É como diz o poeta, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Encerrando o jornal assim, a gente encerra com alegria. Um abraço pra você, meu amigo, minha amiga. Até amanhã. Te espero aqui, 7h20. Um abraço. E aí